Eu queria te dar uma pergunta, até a Ivonete mandou aqui, que ela acha uma falta de respeito com o hino nacional, ficar cantando o Palmeiras, meu Palmeiras ali, e que ela fala que já perdeu a graça, que tal 40 mil pessoas cantando o hino nacional em capela e tudo mais. Eu queria te perguntar disso, da onde que surgiu esse Palmeiras, meu Palmeiras, você sabe? Partiu da organizada, da mancha, ou de vocês, você sabe? Eu não sei quem partiu, respeito a ideia dela. Do meu Palmeiras. Eu acho que de vez ela tá preocupada, com a torcida do Palmeiras, ela tinha que estar preocupada com o quilo do arroz, com o sabão em pó, vai no jogo da seleção brasileira, cada um tem a sua preferência, o que o país fez pra nós? O que o país fez pro Palestra Itália? Chamou nós de inimigos da nação? É verdade. Humilhou? Tivemos que mudar o nome, né? Respeita a opinião dela, a próxima vez usa um tampão no ouvido. Boa. Não, você fala até Palmeiras. Porque eu falo, eu acho legal, eu acho divertido. Não, não é, não é uma falta. Mas eu queria saber de onde surgiu. Não, eu não sei, assim, eu não me recordo porque é que nem aquele, olê, porco, idale, porco, é que nem, eu sou Palmeiras, todo mundo é pai, todo mundo é fez, é todo torcedor que fez, ele multiplicou. Parece que veio por osmose isso, quando eu me dei conta, isso já era tradição, já tava acontecendo. Não sei exatamente quando foi, mas... Agora, referente ao hino nacional. O que é que eu vou fazer, o quê? Pergunta pra ela se ela tem filho, se na escola ainda canta o hino nacional. Ixi, na minha época eu cantava. Na minha época eu cantava. Na minha época eu não sei hoje. Pergunta pra ela, tipo, se preocupar com o jogo do Palmeiras, que tá... Se ela for palmeirense e isso já cansou dela ouvir meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, então desculpa, mano. E é engraçado que não é só no Allianz, os Palmeiras iam jogar em Ribeirão, a torcida grida meu Palmeiras no Rio. Aonde for virou uma febre, aonde é, as músicas vão indo. Cara, jogou Bahia e Corinthians lá em Bahia, lá na Bahia, e eles cantaram meu Palmeiras pra irritar o Corinthians. É, porque a torcida do Bahia é amiga da torcida do Palmeiras, né? É, loucura. E o gaúcho é um pouco tradicional. Tá cantando o quê que em Caxias o pessoal... O Palmeiras, meu Palmeiras. O Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras em Caxias. O Palmeiras não dá uma febre. Só não vai em jogos de briga, o torcedor só não vai em jogos de briga, só não tem caravana do Palmeiras lá dos associados em jogo de briga. Agora um jogo normal do Atlético, tudo vai 350 mil ônus, facilita pra todo mundo, entendeu? As pessoas têm que valorizar as torcidas organizadas. Ah, claro. E referente a isso aí, desculpa, mano. Desculpa. Eu vou tacar, eu não sou traidor da pátria. Eu não sou obrigado a cantar o hino nacional. Sim. Eu não sou obrigado a cantar algo que a população, não sou Bolsonaro, não sou Lula, não sou nada. É Palmeiras. É Palmeiras. Eu não sou obrigado a concordar com algumas coisas. Eu visto o verde. Não é Marquito também, não. Eu visto o verde. Eu visto o verde. Entendeu? Meu coração é verde. Sociedade esportiva Palmeiras. Eu não sou esportista, não gosto do Brasil. Aliás, gostei do Brasil só quando o Palmeiras foi à seleção. Uhum. Entendeu? O Palmeiras foi muito massacrado. O país abandonou e tudo. A cidade. O Laudanaté, os caras do Murumbi. Uma pá de coisa aí. Entendeu? O Palmeiras foi muito humilhado. Uhum. Nós fomos muito perseguidos, o povo. Quando o povo italiano veio pra cá, era como escravo. Tiraram os negros pra colocar os italianos. Entendeu? Então, pra quê? Uhum. O que o país fez pra minha família? O que o país tá fazendo pros outros? Sim. Desculpa. O Palmeiras dá alegria pra nós. Palmeiras cura. Palmeiras, qualquer pessoa que tá doente, aí você vai lá cantando o hino do Palmeiras, ele levanta, irmão. É. Palmeiras é um João Batista da vida. Você entendeu? É acima de tudo. Respeito a opinião dela.